Introdução. O descobrimento da América aconteceu em 1492, quando o navegador genovês Cristóvão Colombo, financiado pela monarquia espanhola, chegou à ilha de Guanahani, nas Antilhas, rebatizada posteriormente como San Salvador. A chegada dos espanhóis à América está relacionada com as grandes navegações e com a busca dos europeus pelo alcance do mercado das Índias, a fim de comprar as preciosas especiarias, produtos valiosíssimos na Europa.